Estou aqui do lado do Toninho Vespoli, nosso vereador, uma pessoa que foi super importante para a gente ao longo desses últimos anos, para a gente que eu digo funcionários públicos, servidores da Prefeitura de São Paulo e mais do que isso, acho que a gente está vivendo um momento bastante conturbado no cenário nacional e aqui, e o pessoal e o Toninho tem sido baluartes, tem estado conosco nessa luta em defesa sempre das liberdades, da democracia. Então, é um orgulho estar aqui, Toninho. Estou aqui do lado da Durvalina, ela é bibliotecária aqui da Prefeitura Municipal de São Paulo, hoje está aposentada, recentemente inclusive aposentada. Ela foi também uma das lideranças, ela está na NIS, é um integrante da NIS, mas ela foi uma das lideranças também na luta contra o Sampa Preve, que foi uma luta importantíssima, porque se a gente quer serviço público de qualidade, a gente tem que remunerar o servidor muito bem, ter um plano de carreira para eles e principalmente ter condições de trabalho e o Sampa Preve ir acabar com o futuro deles, ter aposentadoria, né Durvalina? Porque servidor público já não tem, quando vai se aposentar, já não tem o fundo de garantia. O que ele sai, a única coisa é com... Uma aposentadoria digna. Dignia, que não é muita coisa, né? O pessoal fica falando, ah, servidor tudo ganha 20 mil reais, né? A gente sabe que não é isso, né? A grande maioria do servidor público acaba se aposentando em torno de 2 a 3 mil reais, é esmagador da maioria, né? Alguns servidores de nível superior que já tem uma especialização, esses se aposentam com um valor maior. E o pessoal de educação também é um pouco mais alto que isso. Mas é isso, estamos aí para a luta. E assim, né, Turlinho, na verdade, nós funcionários, nós servidores, tudo o que nós queríamos era oferecer um serviço de excelência, de muita qualidade para as pessoas que vivem na cidade, que aqui estão e tal. Só que, por conta de tantos ataques que nós temos recebido, e de uma parte aí de políticos que acham que o Estado pode se reduzir a um mínimo, pode se privatizar tudo, a nossa realidade tem sido nos voltarmos para a política, porque não nos resta muita opção. Ou é isso, ou nós vamos ser extintos, nós vamos ser exterminados, né? Então, essa luta toda que nós tivemos agora, eu acho que foi uma grande lição de cidadania, né? Nós conseguimos botar até 100 mil pessoas aqui na frente da Câmara, e mostrando a nossa força e mostrando o que é que nós queremos para a cidade, que é uma cidade melhor, que é um país mais justo, é isso. Democracia, a gente resolve, os nossos problemas na democracia só resolve com mais democracia, né? Com mais democracia ainda, exatamente. E com participação efetiva do povo. Então, eu sou candidato, pré-candidato a deputado estadual, né? A Durvalina aqui, ela é pré-candidata a deputada federal. Aqui embaixo você vai ver aqui os nossos contatos. A gente está tendo bastante já propostas, né? Já tem grupos, tanto da minha pré-candidatura como a da pré-candidatura da Durvalina, e nós estamos elaborando propostas. Você, caso queira ajudar nessa batalha, aqui entre em contato conosco. Isso aí vem, ajunte-se a nós, porque a nossa ideia é de um trabalho coletivo na política. Não é individual, não é um trabalho personalista. É um trabalho do coletivo, e eu acredito nisso. Vamos lá. Obrigado.